Música Olá, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. 56 pessoas morreram com desnutrição só este ano no Amazonas. Crianças até 2 anos são as mais atingidas pela doença. Quem ver o pequeno Matheus hoje com 16 quilos, não imagina o que ele e a mamãe Keziane já passaram para conseguir este peso aos 5 anos de idade. Quando ele era menorzinho, ele sempre tinha muito vômito, diarreia, ele era o menino todo o tempo gripadinho. A situação pior passou a pequena Geovana. Por causa de uma doença, ela recebe acompanhamento nutricional desde os 15 dias de vida. Ela nasceu com problema de refluxo, aí me indicaram para cá, que aqui tinha uma pediatra muito boa, especialista em acompanhamento de bebê. E aí, quando eu cheguei aqui com 15 dias, ela passou os remédios direitinho que eu tinha que passar para ela. O que essas mamãs têm em comum é o medo da desnutrição. Desnutrição é um estado em que o organismo não recebe os nutrientes necessários, na quantidade necessária e em qualidade também. Até junho deste ano, 56 pessoas morreram com desnutrição aqui no Amazonas. Em 2015, foram 49 óbitos, um crescimento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado. Crianças, nos dois primeiros anos de vida, são as mais afetadas. A desnutrição é mais comum em crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade, por ser este o período em que as mães devem introduzir uma alimentação complementar ao leite materno. Quando a criança completa 6 meses de idade, só o leite materno não vai suprir todas as necessidades nutricionais dela. Então é necessário fazer uma alimentação para complementar, não para retirar o leite materno. O leite materno deve continuar 2 anos, até mais, se possível. A Melissa ainda nem fez um aninho, mas já come de tudo. Parece até que já sabe da importância de se alimentar bem. A Melissa come de tudo. A Melissa é filhotinho de índio, gosta de cará, gosta de macaxeira, come de tudo. Para diminuir o índice de mortes, o acompanhamento da doença é feito aqui em Manaus e no interior. O estado do Amazonas, a gente trabalha com a política de alimentação e nutrição. Essa política é uma política que tem vários programas, onde a gente dá esse apoio aos municípios, através do monitoramento, através de avaliações que a gente faz. E esse monitoramento é mediante as informações que o município repassa para a gente. Na Zona Oeste de Manaus, um projeto da Pastoral da Criança também orienta as mães sobre o alimento ideal para os pequenos. Nós evitamos que as crianças deixem de estar comendo comida gordurosa, que não é saudável, que a criança não coma vários tipos de biscoito, que traz benefício para a criança. A Maria trouxe a filhota, a Maria Clara, que já vai receber mais atenção aos três meses de vida. Eu acho que é importante essa orientação, muito importante, eu acho, para a saúde da criança, porque nem sempre a gente tem tempo para estar levando no médico, né? É melhor mesmo ver essas crianças crescerem saudáveis. É mais bonito elas assim, sapecas e com todo o gás. E na manhã de hoje, oito presos fugiram da delegacia de Novo Airão. Os detentos cerraram a parte superior das grades de uma das celas e fugiram utilizando uma corda feita com lençóis e redes. Os criminosos respondem por tráfico de drogas e roubos. A polícia do município já iniciou as investigações para encontrar os foragidos. Em dois dias, este é o segundo caso no interior do estado. Ontem, em Iranduba, os internos fizeram uma rebelião depois da tentativa de fuga ter sido frustrada. E mais de 500 mototaxistas podem deixar de receber a permissão para trabalhar aqui na capital. O motivo é falta de documentação. Na segunda fase da licitação dos mototaxis legalizados, 1.635 foram aprovados. Mas desse número, apenas 921 se regularizaram junto à SMTU. O restante deixou de comparecer ou ainda tem pendências. O prazo para resolver a situação é até o dia 15. Segundo a SMTU, se essas pessoas não comparecerem à sede da superintendência dentro do prazo para resolver as questões, as vagas serão repassadas para quem está na fila. Isso é grave, eu peço que o sindicato, as cooperativas alertem para que ao menos dêem entrada numa justificativa até o dia 15. Alguns já deram entrada para se salvar, porque se não acontecer, nós vamos chamar os próximos, inclusive muitos que estão com 60 pontos, não entraram e outros entraram e não fizeram cadastro. 880 pessoas também estão aptas a trabalhar, mas devido à pontuação, estão na fila. A ideia é ter 3.303 mototaxistas legalizados aqui na capital. E para cobrar mais fiscalização, os regularizados têm feito manifestações. Fiscalizar uma cidade com mais de 2 mil milhões de habitantes é difícil. A gente tem uma fiscalização bastante abrangente, não é só mototaxi, tem táxi, transporte especial, ônibus urbano, carga. Todos os dias a gente faz blitz e todos os dias são apreendidos motos. Se o usuário utilizar o legal, ele já está nos ajudando a fiscalizar. A estimativa da SMTU é de que existam de 8 a 10 mil mototaxistas entre legais e ilegais em toda a cidade. Esse foi o Boletim Tempo. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.